E aí meus amigos, hoje aqui é um vídeozão bem top, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte dos nossos amigos Instagram, bom, hoje aqui eu vou mostrar para vocês aqui como é que é o jeito correto de ligar um carro com start stop, será que tem um jeito correto, não é igual né, o nosso carro com chave né, tudo bonitinho, que você faz, que você dá aquela meia chave, espera fazer aquele reconhecimento, para você dar a partida. Isso é o que a maioria das pessoas fazem né, que acreditamos ser bom para o carro, fazer aquele reconhecimento e deixar o carro esquentar um pouquinho ali e tal, antes de sair né, deixar o motor lubrificar aquele negócio todo, e no start stop, também tem aquela meia chave, isso eu quero mostrar para vocês, start stop é mais complicado, porque vai depender muito, tem carro que você até consegue, tem outros que não, tem uns que você tem que pisar no freio, tem outros que você não precisa, pisar no freio, tem uns que você não consegue dar um toquinho, tem que ligar direto, esse daqui eu faço, tá, eu faço particularmente, eu faço sempre quando eu ligo, é até um costume, para fazer um reconhecimento né, tem que pisar no freio, o que que eu faço, dou só um toquinho, ele vai fazer aqui um reconhecimento, show, beleza, dei aquele toquinho, agora a gente vai ligar o carro com outro toque, beleza, beleza, ligou o carro com o segundo toque, agora, né, o carro já está mais acelerado, olha lá, está beirando, isso é normal, primeira partida do dia, tá, deixa aí uns segundinhos para você sair, só que tem outros carros que são diferentes, vamos desligar aqui, para fazer aquela leitura, eu preciso pisar no freio, sem pisar no freio, ele pede para pisar no freio, então, isso vai depender de cada carro, então você tenta fazer no seu carro, se você consegue fazer aquela leitura, aquela, né, aquele cheque, né, que o carro faz, antes de você apertar, realmente, para ligar o carro, faz esse teste, deixa aí nos comentários, eu sei que cada carro tem um modelo diferente, uns carros não tem como fazer, mas deixa aí nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião, beleza, então, se você já gostar, vai deixar aquele like, aquele abraço, fique com Deus, tchau, tchau.